Boa tarde a todos e a todas. Que bom é estar aqui. Este é o maior almoço de campanha que o Bloco de Esquerda alguma vez realizou na sua história. É uma força que cresce. É bom estarmos aqui todas e todos juntos nesta campanha, que grande campanha. Mas deixem-me que comece por agradecer às pessoas que no dia de hoje aqui estão a trabalhar, tantas e tantas voluntárias do Bloco de Esquerda, as pessoas que estão aqui e que permitiram que este almoço com tanta gente corra tão bem e que possamos estar aqui uns com os outros, das melhores das condições. Que grande campanha que estamos a fazer. E o que andámos para aqui chegar. O Bloco de Esquerda é um Bloco rejuvenescido, com as listas mais jovens de todos os partidos parlamentares, renovado e nem por isso menos interventivo ou menos preparado. Dizem-nos que somos agora o Partido das Mulheres. Eu digo-vos que somos o Partido das Mulheres e dos Homens que sabem o que significa igualdade e que sabem o que significa liberdade e é por isso que aqui estamos. Os quatro rostos fundadores do Bloco de Esquerda eram homens e nem por isso o Bloco de Esquerda era um partido menos feminista. O primeiro projeto de lei apresentado pelo Bloco e o primeiro dessa legislatura foi a criminalização da violência doméstica e que orgulho nós temos hoje desse legado. Não nos esquecemos que fomos o primeiro partido paritário na Assembleia da República e sabemos que o Francisco Louçã, o Luís Fazenda, o Fernando Rosas e o Miguel Portas são tão feministas como eu, como a Mariana Mortágua, como a Marisa Matias. Somos um partido de homens e de mulheres inteiros que sabem que a cidadania é vivida por todos com igualdade. É essa a luta das nossas vidas. Mas a quem diz nesta campanha, como já ouvimos, que o lugar das mulheres é em casa, a pagar as continhas e a tratar das crianças e dos velhos, nós dizemos que o lugar das mulheres é em todo o lado. A começar pela política, pois claro, porque os direitos não são pela metade. Estamos aqui para ficar, estamos aqui para incomodar e é muito bom ver cada vez mais mais mulheres e mais homens na campanha do Bloco de Esquerda. Temos estado em todo o lado e temos estado na rua, com muito mais mulheres é certo, mas também com mais homens, com mais jovens, com mais velhos, com gente de todas as idades. E com esta certeza que nos reforça, no Bloco de Esquerda, as gerações não se substituem, acrescentam-se, somos mais, somos mais fortes, estamos unidos e estamos aqui para a luta toda, como sempre estivemos. E que luta temos pela frente. Que ninguém se iluda com a conversa mole de PSD e CDS. Estas eleições são as mais decisivas nas últimas décadas. O que está em causa não é saber quem ganha e quem perde, é saber se a austeridade, o empobrecimento, a desregulação de todos os direitos dos trabalhadores são a nova tábua da lei. A vitória do campo da austeridade é algo que nós não podemos permitir. Um combate no qual nos empenhamos com todas as forças e com todo o nosso empenho. Em todo o país, mobilizamos todas as pessoas, todas as pessoas de esquerda, mas também todas as pessoas que não se vendo como sendo de esquerda têm uma noção cívica clara do que significam os direitos e o respeito por quem trabalha. Que sabem que a democracia é o caminho. Mobilizamos todas e todos para derrotar o empobrecimento e para resgatar o futuro no nosso país. O que aconteceu nos últimos quatro anos no nosso país e um pouco por toda a Europa é o sonho da direita que aproveitou a crise financeira, não para moralizar e impor limites ao sistema financeiro, como tinham prometido no auge da crise em 2007 e 2008. Todos, Sarkozy e Obama, eram a favor do controle de capitais e de offshores, lembram-se? Esqueceram tudo. A direita esqueceu tudo o que prometeu e aproveitou a crise para impor o seu programa de décadas. Desmantelamento das redes públicas de serviços e apoios sociais, vistas como uma nova oportunidade de mercado em setores-chave, como a saúde e como a segurança social. Desregulação das regras do trabalho, desprotegendo quem trabalha, com o argumento de que a relação laboral é só mais uma relação comercial. Como se o trabalho não fosse gente, não fossem vidas, não fossem as nossas vidas, ou como se fosse igual o poder de quem trabalha e o poder de patrão. Conto de crianças da austeridade atacar a suposta rigidez do mercado de trabalho para fazer nem mais nem menos do que uma gigantesca transferência de rendimentos do trabalho para o capital. Portugal, com a sempre diligente mão de PSD e CDS, foi o balão de ensaio. Fim da contratação coletiva. Aumento do horário de trabalho. Diminuição de férias e de feriados. Eternização dos contratos a prazo. Substituição dos contratos de trabalho por estágios. Por falsos recibos verdes. Por falso trabalho voluntário. Por falso outsourcing. Toda a negociata sempre com base no abuso sobre o trabalho. No coração do Estado. Trabalho forçado, sem pagamento, como aos contratos de emprego e inserção. Cortes nos salários e pensões. Ataques aos subsídios de Natal e aos subsídios de férias. E cereja em cima do bolo. Em quatro anos, os impostos de quem trabalha e trabalhou toda a vida a aumentar em 30% ao mesmo tempo que por duas vezes se alterou a lei para legitimar que as grandes empresas e o sistema financeiro paguem pouco ou paguem nada nos impostos deste país. Os rendimentos do trabalho, que representavam 48% da riqueza há quatro anos, hoje mal passam dos 43%. É preciso recuar aos anos de cavaco-silva para obter níveis tão impressionantes de empobrecimento de quem trabalha. A desigualdade social é a filha da austeridade. E não é porque teve de ser. Não é porque não havia outra forma de fazer. O empobrecimento foi mesmo a escolha da direita. É mesmo a escolha da austeridade. Dez mil novos milionários estão aí para provar que o problema nunca foi a falta de dinheiro, mas sim a falta de decência. E os números não são a vida das pessoas, mas os números dizem-nos muito sobre as condições de vida das pessoas. Setecentos mil, quinhentos e oitenta e um, quatrocentos e oitenta e cinco mil, dez mil. Memorizem bem. São os números que deviam envergonhar PSD e CDS porque resumem nada mais nada menos do que a governação da direita. Setecentos mil. O número de pessoas desempregadas no nosso país sem qualquer apoio. Nem subsídio de desemprego, nem subsídio social de desemprego. Setecentos mil. As pessoas que este governo abandonou depois de terem as vítimas principais da crise. Quinhentos e oitenta e um. Quinhentos e oitenta e um euros é o salário médio dos novos contratos a partir de 2013. Quinhentos e oitenta e um euros brutos líquidos é praticamente o salário mínimo. Trabalhar para empobrecer quinhentos e oitenta e um euros de salário é também a vergonha do empobrecimento do trabalho de PSD e CDS. Quinhentos e oitenta e cinco mil é o número de pessoas que foram obrigadas a emigrar nestes quatro anos. Sem emprego e sem salário. Um país que disse a quem cá vive que a porta da rua é a serventia da casa e mandou quatrocentas e oitenta e cinco mil pessoas, na sua grande maioria jovens, emigrar. É esta também a vergonha de PSD e CDS. E dez mil, dez mil, aquela prova que faltava, dez mil novos milionários, para que não nos esqueçamos que o empobrecimento do país, o empobrecimento de milhões, foi sempre e só feito para o enriquecimento de uns quantos à conta de todas as nossas vidas. Mas diz-nos agora à direita, com o seu traje de sensibilidade social que decidiu usar na campanha eleitoral, que agora o centro das preocupações são as desigualdades sociais e que agora isto vai mudar. E então aparecem com a ideia extraordinária das parcerias privadas sociais. A ver se nos entendemos. Não contentes com terem aumentado a pobreza como nunca no nosso país, o que a direita propõe agora é transformar a pobreza num gigantesco negócio, acabando com a segurança social pública para colocar no seu lugar medidas assistencialistas caritativas, privadas, que humilham todos quantos devem ser respeitados. As políticas sociais foram dizimadas por puro preconceito ideológico da direita. Uma a uma, e tanta gente no terreno sofre as suas consequências, foram destruídas. Cortaram o rendimento social de inserção, como cortaram o complemento solidário para idosos. O rendimento social de inserção chegaram à crueldade extrema de cortar o valor de apoio por criança para cerca de metade do que era há quatro anos. Ao mesmo tempo, foram criando o negócio da caridade, com as cantinas sociais a abrirem por todo o país, negando a autonomia de quem precisa ajuda e querendo humilhar quem foi a vítima da crise. Não foi para poupar dinheiro, foi para humilhar gente, foi para humilhar democracia. A direita quer fazer da pobreza um negócio, como está também a tentar fazer da educação um negócio. Centenas e centenas de cortes na educação pública, milhões de euros tirados à escola pública, e a poucas semanas das eleições, lá veio o financiamento público para mais 650 turmas em escolas privadas. Escolas privadas em sítios onde há escola pública. Despesa redundante, despesa redundante para fazer da educação um negócio da educação, como têm também feito na saúde. Para a direita, tudo é um negócio. Tudo é mercantilizável. Tudo é entrega privados, desde que seja pago por todos nós. A campanha ideológica da direita contra tudo o que é público, pretende nem mais nem menos do que abrir espaço à suposta inevitabilidade de que tudo tem de ser privado, desde que tudo seja pago com o dinheiro dos contribuintes. O resultado, que o resultado desta política seja o aumento sem precedentes do nível de pobreza extrema, nem por um minuto detém a direita. Um país a duas velocidades, desigualdade social e abuso laboral. São essas as duas matizes centrais do programa da direita nestes quatro anos. E é neste clima, no governo mais extremista e ideológico que conhecemos em 40 anos, que passos e portas anunciam aos quatro ventos o risco do extremismo que aí vem. Extremismo, caro passo de escolho. O consenso social mais alargado numa democracia é a Constituição. Extremismo é ter governado quatro anos contra a lei mais fundamental do Estado. Extremismo é um governo que não sequer se deu ao trabalho de conhecer a Constituição do seu país. Não esquecemos o que a direita fez, nem esquecemos o que fizeram. Não esquecemos, acima de tudo, quem são. Não há aqui uma nova força política a concorrer a estas eleições. Não há uma nova coligação, chama-se ela PAF, chama-se ela PUF. O que existe é o PSD e o CDS de sempre. Não há nada de novo. E nós lembramos do que eles prometeram e do que eles fizeram. E bem percebemos que por isso mesmo até tentem tirar os nomes PSD e CDS dos cartazes e tirar a carta de passos e portas dos seus autodores. Mas nós sabemos quem são. Não nasceram ontem. Não são uma coisa nova. PSD e CDS são aqueles que prometeram proteger os contribuintes, proteger os pensionistas, proteger o país da negociata. E fizeram tudo no avesso daquilo que prometeram. O Bloco de Esquerda não faz parte da ficção para esconder as responsabilidades. Nem fazemos campanha sem darmos o nome às coisas que elas têm. Mas eu bem sei que a meio da campanha não há dia nenhum em que nas notícias não esteja ou troca de acusações ou palavras que ninguém percebe. Uma espécie de nova língua em que os programas não dizem o que são, ninguém diz ao que vem, tenta-se reescrever o que foi. No caminho para aqui estava eu a pensar em como podemos nós desmontar esta nova língua de campanha eleitoral, em que PSD e CDS tentam fazer de conta que não são o que sempre foram, que não têm o programa que têm e tentam ter diferenças PS e direita que ninguém vê muito bem onde estão. E lembrei-me de uma pequena história de um autor suíço chamado Uma Mesa é Uma Mesa. Era um cidadão que estava um bocadinho aborrecido na sua vida, sempre igual, um pouco como esta alternância, sempre igual, e então desatou a dar novos nomes às coisas. A mesa passou a chamar-se cadeira, a televisão passava-se a chamar autoestrada e quando ia à mercearia dizia que tinha entrado dentro de uma caneta. A coisa tinha uma certa piada, mas tinha um problema, é que ninguém percebia. A cada dia que passava era mais difícil perceber do que é que ele estava a falar. A cada dia o nosso homem estava mais sozinho. A cada dia estava mais deteriorado à sua capacidade de falar, seja com quem for. E agora, quando nós ouvimos Paulo Portas, o irrevogável, dizer que quer estabilidade, quando ouvimos Pedro Passos Coelho a dizer que quer combater as desigualdades sociais, quando vemos o Partido Socialista chamar a flexibilizar despedimentos regime conciliatório, perguntamos-nos se estarão eles, como o nosso pobre homem, a querer animar as suas vidas, dando nomes diferentes às coisas. A campanha do Bloco de Esquerda tem memória e tem proposta. com as palavras certas que as pessoas percebem que têm sentido. A campanha do Bloco tem a determinação de quem não falha ao compromisso. E por isso temos estado todos os dias na rua, com todos e com todas. E que grande campanha temos feito. Nenhum partido, nenhum partido, nenhum partido como o Bloco de Esquerda, tem estado todos os dias na rua, do norte ao sul, do litoral ao interior, nas regiões autónomas, fomos mesmo ter com os imigrantes que foram expulsos do nosso país. E estamos em todo o lado, porque uma solução para o nosso país precisa de toda a gente. E é por isso que temos aqui hoje tantos ativistas que nunca baixaram a cabeça nem na maior das dificuldades e que têm feito da campanha o resgatar da esperança e o novo compromisso para o país. Aqui se juntam os lutadores e as lutadoras incansáveis nestes quatro anos de troika que não faltaram a nenhuma luta. As lutas contra a austeridade, as lutas pelo emprego, pela habitação, pela educação, pela saúde, pela cultura, pela ciência, pela dignidade. Gente que faz diferente e que aqui está a fazer uma grande campanha. Olhamos para as outras campanhas e que diferença, que diferença. PSD faz a sua campanha com CDS, a direita, protegidos numa bolha, a apostar tudo no medo, na intriga e na demagogia. E agora, como sabem que mentir não chega porque mentir já tinham mentido em 2011, à mentira juntaram um novo truque que é esconder, esconder o programa. Não lhes basta mentir sobre o que iam fazer e o que fizeram, não lhes basta mentir sobre aquilo que querem fazer, mas agora tentam também esconder o programa. E nós cá estivemos, nós cá estamos, para desvendar esse programa. E quando o desvendamos, quanta ganância. Quanta ganância. Entregar as pensões ao casino da finança. A austeridade apertada. Corrida para entregar a TAP e os transportes públicos do Porto e de Lisboa, o mais depressa possível, o mais barato possível, o negócio de mais favor possível. Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. Começou esta campanha com uma promessa. Que ia organizar um peditório para os lesados do BES pagarem as suas custas judiciais e que seria o primeiro a contribuir. E eu pergunto-vos o seguinte. Pode ser primeiro-ministro quem até agora nem um peditóriozinho conseguiu organizar? Queremos. Queremos. Para primeiro-ministro, alguém que nega a justiça mais básica aos lesados do BES. Ou diria mesmo, alguém que desconhece o mais básico do que é a justiça e o direito à justiça numa democracia. Queremos como primeiro-ministro, um homem que na hora de escolher como ia usar 4 mil milhões de euros, em vez de apoiar os desempregados e as desempregadas, decidiu entregá-los todos para o buraco do BES e se prepara para mais uma vez assaltar as pensões. Queremos, para primeiro-ministro, um homem que quer entregar as pensões dos nossos pais e dos nossos avós aos ricardos salgados desta vida. É essa a escolha que temos pela frente. E quanto ao PS, quanto ao PS, é preciso reconhecer o PS é a desilusão destas eleições. Tanta gente que se entusiasmou, que acreditou na sua generosidade, quando ouviu António Costa dizer que era preciso combater a austeridade, que desta vez era preciso fazer diferente, resolver os problemas. E agora olham para o Partido Socialista, um partido aflito, a pedir a maioria absoluta para um programa que não é capaz de explicar e não percebemos em que é que a sua austeridade se distingue da austeridade que temos vivido até agora. Ter ter maioria absoluta, nós percebemos que possa ser o desejo do Dr. António Costa ou o que dá jeito ao Partido Socialista. Mas isso não resolve nenhum dos problemas do país. E nós estamos aqui é para resolver os problemas do país. Portugal precisa de soluções corajosas que resolvam as dificuldades da vida, que sejam justos com os funcionários públicos que perderam sete meses de salário nestes anos. O país precisa de soluções para ter investimento, depois do investimento ter recuado 20 anos. Precisamos de soluções para a segurança social e não de mais problemas. precisamos de responder aos pensionistas que têm uma pensão que não chega aos 300 euros ou que pouco é mais do que 300 euros. Precisamos de solução para os 700 mil desempregados e desempregadas deste país que estão sem nenhum apoio. Precisamos de responder pelo meio milhão que teve de imigrar e dizer que nos faltam em falta aqui, que os queremos cá, que um país se constrói com todos e com todas e que não os dispensamos. O problema O problema O problema Nenhum dos problemas do país se resolve com maioria absoluta. O poder absoluto nunca foi solução para o nosso país. O poder absoluto não resolve problemas. O poder absoluto acrescenta problemas. Saber se o Partido Socialista vai governar com 100 deputados ou 116 deputados é um problema do Dr. António Costa e do Partido Socialista. Terá os votos que receber. É assim mesmo a democracia. Mas se quer esses votos Para continuar a austeridade em Portugal Então o problema já é de todos nós. Porque não podemos mais ter austeridade no nosso país. E é por isso que eu fiz uma proposta muito concreta ao Partido Socialista. Uma proposta para que possamos conversar sobre soluções para o país com respostas claras e não com discursos vazios ou com ameaças. Duas semanas depois a resposta é que o Partido Socialista não quer nem conversas nem compromissos com o Bloco de Esquerda. E nós percebemos porque é que o PS não quer compromissos. O Partido Socialista não quer uma reestruturação da dívida porque já tem um compromisso com o Tratado Orçamental já tem um compromisso com a austeridade para 20 anos já tem um compromisso com a Angela Merkel. E o Partido Socialista quer continuar a mesma estratégia. Quer continuar a estratégia de subserviência. Merkel manda o governo português é o bom aluno, obediente. Sempre assim foi, sempre assim será, até ao fim dos dias. E eu tenho duas perguntas para o Partido Socialista. A quem é que o Dr. António Costa prometeu facilitar os despedimentos com o regime conciliatório para agora se recusar a um compromisso com a esquerda que proteja o emprego? A quem é que prometeu? Qual é o compromisso do Dr. António Costa? A quem é que o Partido Socialista prometeu reduzir por congelamento 1.660 milhões de euros nas pensões e cortar ainda mais nas prestações sociais não contributivas? Com quem fez esse compromisso? A quem ajuda esse compromisso? O Partido Socialista escolhe o compromisso do despedimento e de cortar pensões em vez do compromisso com a esquerda para salvar o país da austeridade. E a pergunta é, qual é o compromisso do Partido Socialista com quem aqui vive? Com quem aqui trabalha? Quando o Partido Socialista pede maioria absoluta está a pedir o poder absoluto para facilitar despedimentos. Está a pedir o poder absoluto para congelar pensões. Está a pedir o poder absoluto para descapitalizar a segurança social com o rombo na TSU. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para defender quem trabalha e quem trabalhou toda uma vida. Porque não há nenhuma alternativa na austeridade. A austeridade é sempre a austeridade. Seja a folha de Excel feita por Vítor Gaspar, por Mário Centeno, por Maria Luísa Albuquerque, por António Costa, por Pedro Passos Coelho. A austeridade é sempre uma conta de diminuir nas vidas deste país. sem alternativas para mostrar e com a austeridade como a única política, vem agora o Bloco Central inventar novos jogos e falar de empates como se tudo isto fosse uma brincadeira e não as escolhas das nossas vidas. Agora é o pedido das maiorias e o apelo ao voto útil. O voto útil é o nome artístico do Bloco Central. Foi o voto útil que fez o regime ser como é hoje. O voto útil em António Guterres deu um acordo com um deputado emprestado ao CDS. O voto útil em José Sócrates deu uma maioria absoluta feita de autoritarismo contra os serviços públicos primeiro e depois com um acordo parlamentar com o PSD de Passos com quem o PS aprovou orçamentos e assinou memorandos. O voto útil foi sempre o nome para que se mudassem as caras e ficasse tudo na mesma. Não aceitamos esse jogo. Estamos aqui a falar das nossas vidas. até domingo. Até nesta semana até domingo Tanto a direita como o Partido Socialista dirão nós ou o caos. Depois do domingo em diante nós e o caos serão amigos para sempre. E é assim que tem sido até agora. conhecemos bem o Bloco Central tenho-me cruzado com tanta gente na rua que me vem falar do seu voto traído do voto traído quando voltou para uma mudança e mudança não veio seja do voto traído na direita que prometeu proteger pensões e as cortou sendo no voto traído do Partido Socialista ao longo de décadas que dizendo que seriam eles ou a direita acabaram a ter um programa que muito dificilmente distinguimos da direita. No outro dia perguntava-me uma pessoa um estudante universitário se não era mesmo melhor ainda assim votar no Partido Socialista. e eu lembrei-me de quando eu tinha a idade dele depois de uma luta muito dura que alguns de vocês aqui se lembrarão contra as propinas impostas por um governo de Cavaco Silva esse primeiro passo que tirou o acesso ao ensino superior a todas e a todos tornando a universidade um luxo o que nós lutamos contra esse aumento de propinas. E o que tanta gente acreditou que votando em António Guterres seria uma alternativa depois de tanta luta e depois dos governos autoritários de Cavaco Silva. Sabem o que é que aconteceu? António Guterres foi eleito agradeceu a Cavaco Silva o aumento das propinas e lá a deixou bem altas negando o acesso ao ensino superior. Com com a alternância entre a direita e o Partido Socialista sabemos bem quem é que mandou verdadeiramente no país ao longo de anos foi a banca foi a especulação imobiliária foram os grandes grupos económicos que vivem à sombra do Estado. Conhecemos esses barões do PS e do PSD são o rosto da nossa história recente os rostos do privilégio da fraude da impunidade com atraso e pobreza com a imigração dos nossos jovens estamos a pagar todos os votos úteis do passado todas as maiorias absolutas que foram poder absoluto para atacar as nossas vidas. O voto útil é o contrário da confiança o voto útil é a recusa de um caminho novo para dar ainda mais uma chance à desilusão do costume. Falamos nesta campanha a cada cidadão e a cada cidadã como um igual como mais uma voz na democracia como uma hipótese de liberdade contra o fatalismo e contra a indiferença e dizemos-lhe escolhe de cabeça erguida recusa a desistência recusa o mal menor porque o mal menor tem sido sempre o maior mal da nossa democracia. Conquista o teu voto reconhece-te nele o Bloco de Esquerda é a força que conta para políticas de esquerda na vida real o Bloco de Esquerda é a força que cresce com toda essa gente que não se resigna que não desiste que está de cabeça erguida que quer viver em Portugal e quer viver com dignidade. Falamos a cada cidadão e a cada cidadã e dizemos não deixes que te roubem o voto não deixes que usem o teu voto para ir contra a tua vida não deixes que te roubem a democracia vota para eleger quem defende quem trabalha quem trabalhou vota em quem defende a democracia e quem defende a esperança neste país o único voto para políticas de esquerda é o voto no Bloco de Esquerda o voto verdadeiramente útil nestas eleições é o voto no Bloco de Esquerda somos a força que faz a diferença para em vez de congelar pensões fazer as grandes fortunas pagar imposto para em vez de encolher a segurança social criar emprego combater a precariedade e o desemprego reforçar assim a segurança social com emprego e com salários somos a força que não faz vénia de Angela Merkel e está aqui para defender Portugal para renegociar a dívida para dizer que há futuro o Bloco de Esquerda é a força que defende o país e quem trabalha somos a força da esperança e da luta contra o cinismo votar no Bloco de Esquerda é escolher gente de verdade é recusar a resignação resgatar a esperança fazer a diferença salvar o país não desistir votar no Bloco de Esquerda no dia 4 de outubro temos orgulho em aqui estar temos tanto para fazer vamos a isso